Os relacionamentos são uma boa oportunidade, porque são o recreio favorito para a renovação do corpo de dor. Caso o seu corpo de dor não tenha uma relação, ele usará a sua mente, funcionará na mesma também. Fiquem atentos, porque há um momento aí fortíssimo, derivado da enorme quantidade de dor coletiva humana, construída durante muitos e muitos anos. Realmente, tudo o que no seu corpo de dor aparenta ser pessoal, é verdadeiramente sofrimento da humanidade. Alguma situação na sua vida pessoal pode ter acrescentado algo a essa dor coletiva, mas ela é basicamente impessoal. Assim como o movimento do pensamento é basicamente impessoal. As emoções são emoções humanas. Os pensamentos são pensados pelo coletivo humano e as pessoas pensam, sou eu. Contudo, é impessoal. Só quando estão identificados com ela é que vos dá a impressão de ser pessoal. Nessa ilusão, estão a ser pensados pela mente humana coletiva. Onde está a pessoa, então? O estranho é que a serenidade também não é pessoal. Presença, quietude, não são pessoais. Todavia, são essencialmente o ser que você é. Não é pessoal. Pessoal significa aquela coisita pequena que sou e os outros separados. Em última instância, não há nada de pessoal, nem o inconsciente que se identifica com a forma, nem quando a consciência pura emerge. A essência de quem você é, ou eu sou, não tem nada de pessoal. Contudo, pode vir a estar misturado com o ser pessoal. Isto é, com as formas nas quais o indivíduo se identifica, aquelas que fazem a sua personalidade. Conforme sabe, o termo personalidade vem do latim, persona, que significa a máscara que usa. São os papéis que desempenha quando interage com os outros humanos, enquanto se identificar com a mente e as emoções. Atua em conformidade com os papéis que são pessoais. Sergue o guião da sua mente, a condição da sua vida, uma e outra vez. Nascido outra vez, e outra vez, e outra vez. Até ter tido o suficiente. Ficar farto com o sofrimento a que está vinculado e, ah, estar preparado. Advende e sair daí. Esse é o fim da reencarnação. Antes de passarmos as perguntas, pode já não haver nenhuma. Está sempre tudo bem. Conseguem ouvir o som e estar também cientes da consciência que está a ouvi-lo? Por outras palavras, conscientes de vocês próprios, como a presença na qual o som acontece? E tudo o que sobra é espaço, presença. Forma e não forma. Ouve o som seguindo até esmoecer. Até a não forma. Porém, ele está também morto. Quando ele vai perdendo volume lentamente, também vai morrendo. Depois da força aérea real passar, siga o som até desaparecer. O som morre. A morte significa que a forma se dissolve. O que resta é a não forma. Consciência. Pode experimentar o mesmo com a respiração. É um método de meditação bastante antiga. Escolha uma simples para não se perder no tempo. O Buda recomendava isso. É talvez a meditação mais direta, pois é natural em si respirar. A não ser que o meditador entre na sua própria cabeça como um meditador conceitual e pense. Tenho de melhorar esta função de observar a minha respiração. Quando observa o movimento da expiração, a parte final é também uma pequena morte. Há um momento de serenidade. Qualquer término é útil nesse sentido. Porque qualquer final é o final de qualquer forma. E é sempre uma espécie de morte. Quando aceita isso completamente, gera uma abertura para a forma. Mesmo o final do nosso retiro pode ser assim. Porque isso também é uma forma. Poderá dizer, que pena esta forma está a se dissolver. E quer agarrar-se a forma, a receita para a sua felicidade. Não se apercebendo de que a verdadeira razão para esse encontro é ser sem significado. E que afinal, é o fim dele que o pode levar para além da forma. Assim, quando o acolhe todos os finais na sua vida, adeus. A entidade egocêntrica trabalha de maneira oposta. Detesta largar. Quer aguardar as coisas. Porém, elas estão a ir. Vão e se foram. Se for suficientemente idoso, de forma a ver morte física acontecer em si, pode ser muito belo também aceitar isso. Não como pensamento, ah, vou morrer em breve. Deixe apenas que isso se torne o presente. Apenas isso.